Boa noite Euclides da Cunha, boa noite Brasil, boa noite você acompanhando o nosso site web euclides.com.br direto aqui do hospital municipal da nossa cidade, hospital ACM. Olha a informação sobre um acidente que ocorreu, a gente foi até o presente local, ali próximo da delegacia no contorno sentido Tucano. O rapaz foi socorrido aí pela equipe SAMU de Euclides da Cunha e está sendo nesse exato momento sendo encaminhado aí para a sala de tratamento. O mesmo se envolveu em um acidente, acidente esse envolvendo uma moto e um veículo não identificado ainda, né? A gente não conseguiu ver lá qual moto seria e esse rapaz está sendo aqui agora sendo atendido no hospital aqui de Euclides da Cunha. A gente foi até o local, a gente foi até o local lá do acidente, ali no contorno, né? Na saída para Tucano, para a feira de Santana e o rapaz está ali sendo agora encaminhado, né? Para receber cuidados médicos, um acidente realmente, né? Em um... praticamente ali no retorno, né gente? Praticamente ali no retorno e aí a vítima nesse momento está sendo encaminhada ou vai levar para a UPA, né? Olha só, eu acho que ele vai para a UPA. Vamos só, pelo jeito ali, ele está recebendo os atendimentos ali. Eu acho que talvez ele vá para a UPA, o rapaz, né gente? Daqui a pouquinho vamos colher mais informações sobre o nome da vítima, né? Você acompanhando ao vivo. Realmente muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Hoje dia 2, né? E esse acidente de moto envolvendo um veículo. Já já a gente vai pegar mais informações sobre o nome da vítima para você ficar antenado aqui na notícia. Esse acidente aconteceu ali próximo à delegacia, no contorno, envolvendo carro e moto. A vítima está nesse momento sendo atendida aí pela equipe SAMU. Pelo jeito ele vai ser encaminhado para a UPA, né? O rapaz está ali dentro ainda, mas vamos ver de fato aonde eles vão levar essa vítima para ser atendido. Já já a gente traz mais informações para você. Vamos tentar pegar ali sobre o estado de vida dele. Saúde. Se ele está consciente. E aí, meu querido, beleza? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vou tentar ver se eu... Vou colocar aqui a câmera para o lado de cá. Olha, graças a Deus, gente. A vítima está consciente. Só excloriações. Graças a Deus. Fiquem tranquilos. O nome da vítima é Ivan. Mas graças a Deus ele está bem. Uma boa notícia, né? Só excloriações, né? Só ferimentos leves. Graças a Deus a vítima está bem. A gente trazendo essa informação para você internado. Então, graças a Deus a vítima está bem. E graças a Deus o nome do rapaz é Ivan. E graças a Deus o mesmo passa bem. Que bom, né, gente? A gente fica até aliviado, né? Porque, graças a Deus, né? Realmente o acidente já traz uma preocupação, não é verdade? Eu só corri dois na pista. Dois, né? Eu só corri para a equipa. Olha aí. Caiu de moto. Caiu de moto. Pô, botei no meu carro e trouxe. E graças a Deus eles também não sofreram nada, não. Não, só excloriação nos braços. Eu corri e não esperei nem o SAMU chegar. Eu que socorri. Foi lá e socorreu. Eu fui socorrer essa agora também, mas segue lá e já está... Ah, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Valeu, filho. Valeu. Valeu. Então é isso aí, gente. Graças a Deus a vítima passa bem. É a vítima de nome Ivan, viu? O mesmo acabou caindo de moto. E graças a Deus o mesmo passa bem. Essa é a informação que a gente tem da equipe ali, do pessoal do SAMU. O mesmo não teve ferimentos graves, graças a Deus. Apenas excloriações, né? Ferimentos leves. Então, graças a Deus, a vítima aí agora vai ser atendida aí. Mas o mesmo não tem ferimentos graves. Graças a Deus aí é a boa notícia. Graças a Deus, né, gente? Boa notícia. Diz que precisamos. Apesar dos ferimentos leves, apenas ferimentos leves, não tivemos uma notícia ruim, graças a Deus. Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Vítima de nome Ivan teve apenas, graças a Deus, ferimentos leves. WebEuclides.com.br. Gente, sigam a nossa página. Não esqueçam. Muita gente assiste os nossos vídeos. Recomende a nossa página aí também. Você ajuda bastante a gente, viu? Então, recomende a nossa página. Sigam a nossa página e curtam a nossa página, viu? Agradeço muito pelo carinho de todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. WebEuclides, sempre junto com você. Sigam a nossa página, viu? E compartilhem o nosso vídeo aí. Dá um apoio aí nas nossas reportagens. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.